Bom dia, Silmar, César, Mira. A única coisa que mudou aí no cenário é que hoje é sexta-feira, né? Just relax um pouquinho aí, né? Sextou, né, Thavir? Menos o nosso bolso aqui, não tem jeito. Bom, antes aí, vamos lá, as cotações para a gente não perder as atualizações aí. Como é que está essa sexta-feira? Thavir, o dólar operando em queda de novo hoje. Já são vários dias de queda, as preções da cotação da média americana mais baixa em mais de dois anos, né? 4,79 agora, 0,8% de queda. Já dá para começar a viagem para a Europa, tá vendo? O petróleo também caindo hoje, 1,4%. É um certo alívio aí com as decisões aí da reunião de cúpula ontem, com o presidente Joe Biden, com seus parceiros europeus, reunião da OTAN, reunião da União Europeia, reunião do G7. E é uma decisão final, anunciada hoje, de que os Estados Unidos vão suprir a Europa de gás natural, né? Para compensar a queda no fornecimento do gás russo. No caso específico do petróleo, uma expectativa aqui de volta do Irã ao mercado. O Irã que estava sofrendo sanções aqui nos países do Ocidente, por conta do seu programa nuclear. Isso agora está avançando as negociações para o fim desse bloqueio, dessas sanções. Significa petróleo novo no mercado, que pode compensar em boa parte o petróleo que vem da Rússia, que tem sofrido sanções aqui por conta da guerra na Ucrânia. Então, são conjuntos de fatores aqui que estão favorecendo uma queda nos preços do petróleo. O petróleo caindo 1,4% agora há pouco. Há 117 doses do barril de tipo Brent, que é referência aqui para o nosso, também da Petrobras. Mercado de comandos agrícolas, tudo em alta. Hoje, nessa manhã de sexta-feira, está vindo soja, subindo 0,3% na Bolsa de Chicago. Milho também, 0,7%. O trigo volta a subir, ainda refletindo as preocupações com o suprimento da Rússia, que é o maior exportador mundial. Algodão dispara, subindo 2,1%. Café também sobe, 0,2%. Açúcar também com alta forte, 1,5%. O suco de laranja dispara 2,5%. Davi, tudo em alta. Sobrou um cacau aqui, que está estável nesse momento aqui, entre os produtos principais de interesse do nosso agronegócio, que a gente acompanha todos os dias. Então, esse é o retrato do mercado neste momento. Tudo em alta mesmo, porque eu vou dar o outro mercado em alta, que é o mercado dos hortifrutos, verduras, legumes e frutas nos supermercados, que eu diariamente vou, porque eu vou comprando aos pouquinhos. Eu compro o que eu preciso, mas eu fico observando os preços. É um absurdo. Não sei onde é que vamos parar, não. O pessoal que é vegetariano, vegano, está passando apertado, está passando apurado. Porque, dependendo da conta que você faz, se você vai fazer uma salada de cenoura, beterraba e vagem, por exemplo, você pode, acho que dá para comprar um quilo de proteína animal, de alguma parte do frango, sobrecoxa, asa, coxa. Eu nunca imaginei que a proteína vegetal nessa área dos hortifrutos fosse ficar tão cara que se pudesse fazer a conta de que, de repente, você consegue comprar proteína animal, frango, estou falando de frango, ou até um suíno, que não custa tanto assim. Impressionante essas inversões. E esses números que eu acabei de dar só confirmam isso. E PCA15, o maior para o mês de março. Inflação com nova projeção de alta. Então, vamos a mais um capítulo da série O Seu Dinheiro e o Seu Salário Valem Cada Vez Menos. Explica isso, Mar. Bom, esse A15 aqui, de certa forma, está sendo previsto. Acho que eu já cantei essa bola lá em fevereiro. Sim, sim. Eu sei que março poderia ser tão ruim ou até pior do que fevereiro em termos de alta de preço de alimentos, inclusive e principalmente. E é o que está acontecendo, né? Tem todos os efeitos da seca ainda e também de excesso de chuvas, que foram características desse verão, né? Chovendo demais no centro-oeste para cima, no sudeste para cima, e no sul, a região sul aqui com falta de chuva. Tudo isso afetou vários tipos de produtos. E o que mais pesou, estou vendo aqui nesse índice, agora, advogado hoje pelo IBGE, é cenoura, por exemplo. Você citou bem, os hortigrangeiros aqui sofrem mais com as oscilações climáticas. E as oscilações são muito maiores de qualquer outro produto. Cenoura aqui está liderando com 45% de alta também no mês, segundo o IBGE. Tomate, 15%. Frutas, em geral, mais de 6%. Batata inglesa, 11,8%. E ovos também subiram bastante, que, aliás, tudo é uma consequência, né? A ração sobe por causa da alta do milho. Consequentemente, sobem ovos, carnes, especialmente essas que dependem de ração, como é a carne suína de aves, né? Então, esse é o retrato aqui de mais um mês de alta fortíssima. Esse mês subiu tudo, né? Mas os alimentos voltaram a se destacar, né? 1,95% na média da alta dos alimentos dentro do índice, e o impacto dentro do índice de 0,4%, no índice total aí que chegou a 0,95%, né? Segundo o IBGE. E você citou aqui as projeções do Banco Central para a inflação desse ano, né? Aumentou para 6%. Era esperado. O Banco Central está sendo bastante realista, né? Até eu acho que está sendo otimista ainda. Mas, pelo menos, ele levou aquilo que até agora era piada, né? Ou seja, a tendência de inflação muito baixa, e isso está sendo comprovado pelo Zoom. A gente acaba de citar aqui o próprio alta de preço agora do mês de fevereiro, né? Março está acompanhando essa alta de generalizada de preço. Não tem por que imaginar que a inflação diminua. Tudo é o contrário, né? Então, a perspectiva é realmente de uma inflação novamente elevada esse ano, quando a expectativa inicial era de que ficasse na metade do que foi no ano passado, né? Infelizmente, não é isso que vai acontecer. E a piada, né, Silmão? Quando o pessoal... Tudo bem, é tudo análise técnica e tudo mais, mas quando o pessoal dá uns números baixos aí de previsão de inflação e de IPCA, acho que o pessoal larga o número e corre lá para a igreja de São Judas Tadeu e para a de Santa Rita de Cássia, né? Que são os santos aí das causas perdidas e desesperadoras e de não desistência daquilo que está ruim e possibilidade até de achar uma solução para o problema. Eu acho que é mais ou menos... E aí reza, né? Reza, 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 porque senão não tem jeito, não, Silvão. Pode pôr reza mesmo. É, reza. Você citou a cenoura aí, e é verdade. Você não está a R$18,00 o quilo aí, dependendo do lugar. E nem a xepa da feira hoje em dia está barata, mas a xepa, que é aquele final da feira, depois das 11 horas da manhã, geralmente o pessoal aproveitava para ir lá comprar. Não interessa para o feirante levar para casa aquilo que já está maduro ou está a caminho de se deteriorar. Então, ele tem que se desfazer daquilo, né? Para poder comprar a mercadoria nova, então ele põe lá numa liquidação. Nem na xepa mais está barato. Os caras estão fazendo chorinho na xepa. A cenoura é um caso que você citou. O tomate é outro. Está tudo, 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 tudo assim. Não é brincadeira, não. Pois é, não sei para onde que vamos parar, não, mas sei lá, vai difícil. E é uma convergência mundial, né, Silvão? Não é problema exclusivamente, não. Os nossos têm alguns agravantes que a gente sempre fala aqui, né? Chuva, seca... Dessa vez foi o clima que é o agravante nacional, mas a tendência é global. Hoje, em função de todo esse cenário de guerra, né? A própria Covid também, que bagunçou muito, toda a logística global já vinha afetando os preços anteriormente. A guerra só agravou uma situação que já era complicada. Agora, a Covid é interessante, né? Depois da guerra e de outros fatores aí que entraram, e tudo bem, as vacinas ajudaram a conter o surto, a onda, né? A Covid parece que desapareceu no meio do noticiário, da boca das pessoas, a não ser quando reaparecem casos e novas ondas na Europa ou lá fora. Aqui no Brasil, parece que as pessoas esqueceram um pouquinho da Covid já, né? Na Ásia, é ao contrário, né, Tavinho? Inclusive na Europa, novos casos, o pessoal relaxou bastante, liberou a questão da máscara, ou seja, inclusive locais fechados. A China, por exemplo, quando tudo começou, voltou a promover lockdowns lá em cidades importantíssimas, né? São grandes populações atingidas e fecha tudo. No caso da China, não tem conversa, né? Fecha a cidade inteira, o bairro inteiro. O pessoal não sai e nem entra também, né? Então, porque o surto lá é grave e já está afetando logística, por exemplo, inclusive logística é o global, ou seja, os portos chineses já atravancados lá, com descargas atrasadas, tudo isso apeta, inclusive, exportações aqui do Brasil. De carne, por exemplo, já estão sentindo esse efeito da logística na China. E novos casos surgindo também na Europa, né? Tudo causando preocupação, porque o pessoal achou que está tudo normal novamente, aliás, como está acontecendo aqui no Brasil, né? Está todo mundo aqui abrindo o acesso aqui sem máscara para todo mundo. Não sei não, hein? Por enquanto está tudo tranquilo, mas sempre pode ter uma reincidência, uma recidiva dessa praga, né? Aliás, ainda no assunto, a Covid foi devastadora, né? Esses dois anos de Covid na economia mundial foi um negócio impressionante. Acho que jamais imaginado por nenhum cientista político, nem por economistas, nem por... Acho que todos os cenários, os piores cenários já previstos em diversas situações não chegaram a tanto, a um caos mundial. É impressionante o estrago que essa doença fez. Inflação, por exemplo, nos países desenvolvidos, né? Estados Unidos, lá, na faixa dos 5%, sem neves, né? Sem neves, né? Isso acontece, assim, nesse nível, assim, praticamente desde a Segunda Guerra, né? Ou seja, uma disparada aqui que os países ricos não estavam acostumados. A inflação é aquele negócio de 0,01, né? 0,05. Tanto que a taxa de juros nos Estados Unidos é 0,25, né? É, mas agora tem que mexer, porque com uma inflação de 5, como é que a taxa de juros vai ficar em 0,25? Aí você desequilibra toda a economia americana, por exemplo. Já começou a mexer. Está previsto 4 ou 5 novos aumentos da taxa de juros nos Estados Unidos, justamente por causa disso, né? Primeiro já aconteceu, já aumentou para 0,05. E vai mais longe. A gente já está acostumado um pouco com esse samba-enredo aí, mas eles lá arrepiam o cabelo, né? Cabelo, bigode, barba, tudo, né? Bom, Silvio Mário, já é sexta-feira. Só para finalizar a consertação aqui no Brasil, o Banco Central está chegando a essa conclusão, já que o aumento das taxas de juros aqui não está surtindo o efeito desejado de controlar a inflação. Então, é isso porque há uma multiplicidade de fatores que estão interferindo, inclusive externos, né? Então, fica muito difícil combater só com aumento do juros. Mais atrapalha do que ajuda. Porque o paciente está doente da unha, do dedão, do pé, até o último fio de cabelo aqui da nuca. Então, se você trata a unha de cabelo, você ainda falta tratar o resto do corpo dele. Se tratou metade do corpo dele, ainda sobrou metade para tratar. Com o risco de, quando terminar o tratamento da última metade, a unha lá do dedão do pé está com infecção novamente. Vai matar o paciente, né? Exatamente. Bom, e diante desse cenário, hoje é sexta-feira. Qual é o cardápio para o fim de semana na nossa cozinha gastronômica do dia a dia rural? Estou em dúvida, né, Tavinho? Eu não decidi ainda. Acho que o que eu vou é almoçar fora, como é o currasco. Você vai almoçar fora? Eu não. Eu tenho uma receita boa aqui para a economia nesses tempos difíceis. Sopa de pedra. Opa! Você compra a caixinha daquele caldo de carne, entendeu? Derrete um tablete na água, pega um punhado de pedra de construção, lava bem, lógico, põe lá e ferve. Aí você vai tomando o caldinho. A pedra você não engole, não. A pedra você lava ela, né, chupa, põe de lado, que depois você aproveita na outra sopa de pedra que você fizer. Nem a sua mãe acreditaria nisso, nem a minha. Bom final de semana para você e até segunda.